Olá, bem-vindos aos dias da Casa Sustentável. O meu nome é Magda Costa, sou colaboradora da Corep Ibérica e venho hoje aqui para vos demonstrar como podem fazer o vosso próprio projeto em casa. A Corep Ibérica é uma empresa situada na costa oeste de Portugal, entre Alcobaço e Nazaré. É uma empresa que já está a trabalhar há mais ou menos 10 anos aqui em Portugal, embora a sede seja em França. Nós somos uma filial e é uma empresa que tenta, que prima pela utilização de produtos portugueses. Vou passar então agora a demonstrar como podem adaptar um abajur em casa ou como podem fazer um abajur em casa. Então nós vamos pegar num abajur aqui da loja, um abajur já feito, branco. Neste momento o que é que vamos utilizar? Vamos utilizar tecido, que é aqui da loja também, um tecido da Lohan Merlin. O que é que vamos precisar? Portanto temos o abajur, temos o tecido que adquirimos aqui na loja, vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma espátula, fita 3M, cola em spray e também super cola 3, ok? E então eu vou passar a execução. Nós temos aqui um abajur que tem 20 de diâmetro por 15 de altura. e então o que é que vamos fazer? Vamos cortar um tecido com 18 centímetros de altura por 65 de largo, ok? Vamos começar por, primeiro que tudo, fazer uma bainha aqui nesta base, aqui assim, uma bainha na qual vamos colocar fita 3M. Colocar a fita 3M aqui, na pontinha, bem esticada. Fazer alguma pressão para que ela adira aqui ao tecido. Cortamos. Retiramos aqui as fita 3M e dobramos aqui rentinho, mesmo aqui juntinho. Vamos também com a fita métrica, porque este tecido vai ter que envolver, vai ter que envolver o abajur e depois também vamos ter que fazer uma pequena dobra para aqui. Portanto, o tecido tem que ter 1,5 cm, nem mais nem menos, porque depois se tiver menos não vai tapar o ar todo e se tiver a mais também vai haver um excesso de tecido que não vamos conseguir depois esconder aqui nesta parte aqui, por dentro. Então, vamos fazer a bainha com 1,5 cm. Podem colocar alfinetes para marcar, é mais fácil. que eu depois, eu já explico porquê. Assim. E só mais esta. Prontinho. Prontinho. Agora põe-nos aqui. E agora vamos utilizar o spray em cola. E vamos assim. Tem que ser de longe, não deixem que esteja muito perto. É tal e qual como quando pintam algo em casa em que o spray tem que estar afastado para que se crie só uma nuvem vamos lá junto ao tecido para que depois não fiquem marcas no fim. Assim. Muito bem. Agora colocamos aqui direitinho. e agora vamos também fazer o mesmo no abajur. Vamos assim. E vamos assim. Vamos rodando. Pronto. E está bom. E agora vamos colocar e agora vamos colocar eu se calhar vou virar assim para que percebam vamos colocar esta costura a costura do abajur aqui e vamos ter os alfinetes como ponto de referência quando colocarmos o tecido a envolver o abajur. Portanto ali está ponto de referência colamos fazemos alguma pressão aqui e agora devagar vamos rodando vamos ver se aqui está tudo bem vamos rodando o abajur assim junto sempre ali ao alfinete ou à marca também podem fazer uma marca com giz ou uma marca com com aquele giz de alfaiate também dá vão rodando e agora aqui neste momento vamos tirar os alfinetes que já não estão aqui a fazer nada e agora aqui nesta parte final vamos colocar também um pouco mais de fita 3M portanto a parte da bainha esta parte que fizemos com a fita 3M aqui esta parte vai para cima que é para ficar aqui com uma bainha bonitinha aqui assim e vamos colocar a fita 3M novamente aqui para aderir a este tecido esta parte do tecido vamos colocar a parte da bainha bonitinha e agora aqui e aí 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 agora retiramos a fita e assim fazemos aqui pressão pronto aqui está esta parte já está aderiu completamente aqui ao abajur e então agora vamos passar ao próximo passo que é colocar este tecido aqui por dentro portanto vamos precisar neste momento de super cola 3 está bem e vamos precisar também de uma espátula para que depois possamos colocar o tecido dentro do do ar então começamos sempre aqui pela zona da costura que é sempre a zona a parte mais difícil dobramos assim e vamos colocar cola super cola 3 mesmo aqui junto então vamos colocar assim e agora vamos com o dedo empurrar e com a ajuda da espátula e agora aqui vamos ver como é que eu vou conseguir vão ter que colocar com a espátula vão ter que colocar o tecido aqui dentro isto requer alguma força se calhar não estão a conseguir pronto vamos fazer assim isto tem que ser aos poucos e poucos vai-se colocando mais um pouquinho de cola assim vou ter que virar para mim agora que é para conseguir fazer aqui a concretiza aqui na zona da cabeça fazemos também um pequeno corte aqui onde é aqui estes aros fazemos aqui um pequeno corte assim pronto que é para fazer aqui a separação entre os ferros da armação e vamos continuar a colar a colar Mais um pouquinho Portanto quando fazem ao longo desta Da armação da parte da cabeça E depois fazem exatamente o mesmo na parte do aro Continua com a espátula sempre a fazer pressão Até o tecido estar todo inserido na armação E o resultado final Vai ser este assim Portanto como podem ver Aqui por dentro Tudo ali certinho E ficam com um abajur pronto a usar De acordo com a declaração que têm em casa Também depois temos aqui outra ideia Que é com papel de parede Então fui novamente Tirei novamente aqui um abajur em branco Daqui da prateleira Temos aqui o abajur É exatamente o mesmo 20 por 18 Ok? Então vamos passar à personalização do abajur Em branco Para com papel de parede Neste caso o papel de parede Tem que ter exatamente A mesma altura que o abajur E portanto vai ter que ter 65 cm na mesma Sempre fazendo conta com uma pequena Vamos lá Bainha Para que se possa pôr aqui também A fita 3M Está bem? Que é para depois ficar aqui tudo Colado sem se perceber Como é que Onde é que Fica a costura Então Já temos aqui o tecido cortado Vamos utilizar novamente Então A fita 3M Assim Vamos também passar o spray No papel E também No abajur Pronto E aqui Vamos novamente Colocar na zona da bainha Aqui assim Pronto E agora Devagarinho Não se esqueçam que isto é papel de parede Por vezes vai Pode ganhar bolhas Atenção aos pequenos lixos Que depois fica Fica-se a notar no final Pronto Vão girando Girando Podem começar logo aqui Também a Tentar perceber Se o papel Está a aderir bem Ao abajur Esticando Ok Ok Vamos fazer assim Parece-me Um pouco mais fácil Sempre vai dando Para Esticando Esticando Esta parte aqui da bainha Fazemos Puxamos esta do 3M Aqui Para fora Assim Tiramos a fitinha E colamos Fazemos alguma pressão Aqui nesta zona Se houver aqui Alguma ponta Que esteja assim A sair Vem com a tesoura E cortam Assim Para que depois fique certo Pronto E agora Vamos utilizar Para debruar Aqui esta À volta Do papel De parede Vamos utilizar Uma fita colorida Em dourado Que tem que ter Também 65 cm Vou dar aqui A fita métrica Bem esticadinha E agora Vamos debruar O abajur Isto por vezes Não sai facilmente Agora Vamos aqui esta ponta Talvez seja mais fácil A fita A fita Vamos cá ver A fita tem que ficar De maneira A que Tape Aqui Meio centímetro Aqui E o resto Fico mais na parte Dentro Para que possa dar a volta A armação Assim Primeiro Todo Do lado De fora Colamos a fita Colamos a fita Toda Do lado De fora Assim Aqui Tenham o cuidado De acertar sempre a fita Uma ponta com a outra Que é para depois não se notar Diferença E agora Colocam Assim Para dentro Assim Vão ajeitando E depois com a unha Ao redor Aqui Do lado de dentro Pressionam Também podem utilizar Um ferro Que tenha assim Um biquito Assim Mais arredondado Para depois Ajeitar aqui À volta Sempre Fazem exatamente O mesmo Na parte da cabeça Está bem? E o resultado final Será este Como podem ver Fica aqui A fita E parece tal e qual Que tem Um abajur Comprado na loja Espero que tenham gostado Das nossas ideias Que reutilizem Reciclem em casa Com abajur Com tecidos Comprados aqui Na loja Para que se possa viver De uma maneira sustentável Pelo nosso bem-estar Pelo bem-estar Da natureza E não se esqueçam Juntos Pela paixão de fazer